Uma novidade no pátio Limeira Shopping tem agradado aos clientes. O McDonald's inaugurou no local um novo padrão mundial de restaurantes da rede. Um formato de atendimento diferenciado, que permite ao cliente fazer um pedido personalizado por meio de tótens digitais. Limeira foi a primeira cidade da região a receber o modelo do McDonald's e nós resolvemos conhecer de perto. Vamos lá então, vamos explicar como funciona o tótem aqui do MEC. A Letícia vai ajudar a gente nessa. Letícia, como que a pessoa deve fazer para realizar o pedido? É bem simples. Isso, ó. Primeiro a gente vai iniciar. Você quer fazer o pedido? Você quer ir clicando? Vamos lá, pode ser. Se eu for pedir um do dia, então. Vamos lá. Isso, você vai clicar em qualquer lugar da tela e aqui vão ter os nossos lanches clássicos e aqui sempre ele vai indicar o do dia, seria o quarteirão clássico de sexta-feira. Isso. Aí ela pode clicar e aqui ele vai mostrar o lanche avulso, a oferta média e a oferta grande. É só finalizar o pedido e aguardar que... Você vai concluir o pedido, ele oferece sempre a sobremesa e aí a pessoa conclui, ela vê se o pedido dela está correto, se não tiver ela pode alterar e aqui ela pode pagar no cartão. Se for em dinheiro, vai sair a notinha dela, tanto em cartão como em dinheiro e no dinheiro ela paga ali no caixa. Ele já puxa o pedido, não pega fila e é super rápido. Letícia, em um minuto dá para fazer um pedido? Ela é diretora de escola e também está usando essa nova tecnologia do Totem. Cátia, o que você achou desse sistema que é inovador, tem aqui no shopping da cidade de Limeira e é bem legal porque o pedido fica bem ágil, né? Fica muito ágil, a correria do almoço, voltar para o trabalho correndo, então facilita, chega, pede e no instantinho o pedido já sai ali, facilitou bastante a vida. Não tem fila, agora é só você, e assim, parece que tem um controle na mão, fica mais fácil você escolher o que você quer. Eu me sinto mais à vontade de decidir o que eu quero pôr ou tirar do lanche, às vezes você fica um pouco inibido na frente do atendente, aqui você se sente mais livre para isso. E é bem fácil de mexer? Fácil, bem simples. Além do novo conceito do restaurante, o shopping agora conta com uma outra novidade. Essa fica na entrada do Pátio Limeira Shopping, um centro de sobremesas do McDonald's. Aqui, os clientes podem comprar diversas variedades de sobremesas e milkshakes. É como vimos, as novidades agradaram adolescentes e adultos. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.